Não posso mais, ai que saudade do Brasil, ai que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar Por quê? O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu digo adeus ao bugui, eu que bugui, eu que subingue também Deixa de rock, pop, stod, hipnotes, tu não me confins Eu vou voltar pra cuica, bater na barrica, toca tamborim Chega de raiz, de o raiz, e de fásco, de nãe, isso não está mais pra mim O samba mandou me chamar 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 O samba mandou me chamar